O Carnaval na Comunidade começa nesta quinta-feira. A folia começa às 7 horas da noite e o desfile da Escola de Samba Imperadores do Samba irá percorrer a Rua Peru, das avenidas 011 a 019. Na sexta-feira, é a Associação Camarões que irá desfilar no bairro Pimenta. A agremiação sairá às 6 horas da tarde do CEMEP Juninho Soares, localizado na Rua Joaquim Pimenta. No sábado, o Carnaval será na Praça Conselheiro Antônio Prado, em frente à Estação Cultural Plaçadino Alves Gonçalves, a partir das 4 horas da tarde. A Escola de Samba Aruanda Brasil irá desfilar no entorno da Praça Conselheiro Antônio Prado, Estação Cultural. No domingo, a Escola Liberdade dá início ao seu desfile às 4 horas da tarde, saindo do DCE, Diretório Central dos Estudantes. A segunda-feira será de festa de Carnaval no conjunto Nilton Siqueira Sopa, a partir das 5 horas da tarde. A Escola de Samba Esperança, que irá desfilar. Já na terça-feira de Carnaval, a agremiação Unidos de Vila Marília, que irá comandar a festa no Centro Comunitário Nossa Senhora, Praça Emílio José Pinto, a partir das 6 horas da tarde. Todas as escolas de samba irão fazer o seu desfile para a comunidade. Após o desfile, a programação segue com shows e bailes de Carnaval. A Escola de Samba Esperança, que irá desfile para a comunidade.